Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a minha mãe, a vovó Mia. Oi. E é aniversário da Lelê. Com tudo que tá acontecendo, é claro que a gente teve que cancelar a festinha dela. A gente tá passando o tempo inteiro em casa. Então hoje a gente decidiu fazer um dia bem, bem, bem especial. A gente tá falando bem baixinho assim porque ela ainda tá dormindo e a gente não quer acordar ela porque a gente vai preparar uma surpresa. Um café da manhã bem gostoso do jeitinho que ela gosta. Olha só, a gente vai preparar pra ela morangos porque ela adora morangos. Um sanduichinho. A gente vai fazer ovo mexido porque ela adora também no café da manhã. E uma caneca de leite com chocolate. E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, o café da manhã já tá pronto. A gente preparou uma surpresa pra ela aqui. E agora a gente vai acordar ela pra ela começar logo esse dia especial, né? Então vamos lá. Pessoal, ela tá ali na cama dela dormindo. E a outra cama tá bagunçada porque é onde eu tô dormindo. Como meus pais estão aqui no Canadá, eles estão usando meu quarto e eu tô dividindo o quarto com a Lele. Mas vamos lá acordar ela logo, né? Pra começar esse dia bem especial. Lele Parabéns pra você Nessa data querida Você tem doze anos E um presente pra você Bom dia Bom dia Vale um café da manhã especial Vamos lá tomar o seu café da manhã especial? Uhum Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é lavar minhas mãos, o meu rosto e pentear meu cabelo Não pode gastar água, né? Tem que limpar bem no meio dos dedos E dentro das unhas desse jeito Tá prontinha pro café da manhã Então vamos lá Que delícia Tem até ovinho Pessoal, olha só que delícia Tem leitinho Que eu tomo todo dia pro café da manhã Tem pãozinho E ovinho mexido E tem morangos Hum, que delícia, hein? Hum Pessoal, olha só o tamanho desse morango Que gigante Hum Agora é pãozinho Pessoal, eu já comi tudo Menos todos os morangos Mas eu comi bastante E agora, o que a gente vai fazer? Ah, agora a gente pode brincar Enquanto eu só vou preparar o seu bolo de aniversário Mas eu amo preparar a bolo Eu amo cozinhar Posso preparar com ela? O dia é seu, né, Lerlé? Você pode fazer o que você mais gosta Então pode ajudar ela a preparar E a gente brinca depois Então vou lá me vestir Porque eu quero ficar bem bonita pro meu aniversário Já volto, pessoal? Olha só, eu vou usar esse vestido Com colar de folhinha Bem bonito, né? Então vou lá me vestir Pessoal, eu já tô pronta E olha só como eu fiquei E agora, antes de fazer o bolo A minha tia vai ligar pra conversar com ela Com meus primos Eu acho que eles querem me desejar parabéns, né? Então, lá vou eu Parabéns Oi, Edu, oi, Paula Saudades Amo, hein? Oi Esse é o presente da sua tia Que ela mandou Uh, que lindo Que lindo Calma que tem mais Não fecha ainda Tá bom Vou deixar aqui Uh, tem uma coisa aqui no fundo Uh, que bonitinho Acho que sim Pessoal, esse é o coraçãozinho Que eu ganhei da minha prima Paulinha Eu vou colocar bem aqui Uh, é de música Olha só, pessoal É de música Tem um violãozinho Cadê a notinha? Tem a notinha de música Cadê? Ui, é muito pequeno Olha, tem a notinha de música Tem uma palheta aqui Tá escrito Eu amo música Em inglês E essa daqui, ó É a travinha Que é pras coisas não caírem Caso a pulseira abra Ah, que linda Ó, bem conversada Essa pulseira Com os pingentes Legal Que bom Que você gostou Pessoal, eu já terminei De falar com meus primos E agora eu vou lavar a mão Pra poder ajudar a vovó A fazer o bolo Então, lá vou eu A gente vai ter que quebrar Três ovos Três ovos Você coloca três ovos aí Já quebrei os ovos, vó Agora a gente vai colocar A água Eu coloco tudo? Uhum Uhum, ficou Meio transparente Agora você coloca o óleo Tá bom Ui, cachorra Olha as folhas em cima, pessoal Agora você vai colocar O pozinho da massa do bolo Uhum, que delícia Você se me deu reca Uhum Quanto chocolate Pessoal, agora eu vou passar Manteiga pra untar Uhum Pessoal, enquanto a gente espera o bolo assar A gente vai jogar um jogo de unicórnio Eu vou jogar com a mamãe Fabi Com a vovó minha E com o vovó Luciano Então vamos começar Então vamos distribuir as cartas Não pode olhar Então quem vai começar? Aniversariante Yey Vamos ver Vou pegar do meio primeiro Uh, já comecei com sorte Eu vou ter que pegar duas joias Eu vou pegar assim Uma Duas Saiu uma pedra que não é mágica Porque ela não é colorida Então vou ter que colocar no primeiro solzinho E eu vou ficar com a minha verde E agora Um novo cartão Sua vez mamãe É, eu vou escolher Essa daqui Na hora do unicórnio fazer popuzinho De pedra preciosa Azul Eu adoro essa azul É muito bonita Olha só Bom, eu vou escolher a primeira Ganhei mais três cartas Agora você vai ter que esperar Acabar todas essas três cartas Para poder pegar novas Agora é a minha vez Eu vou tirar essa Eu também ganhei três cartas Minha vez de novo E eu vou pegar a primeira Uh Três joias Um Já Beleza Você só pega essas pedrinhas Que não tem poder Dois Yey Uma roxa E Três Uma verde Eu vou separando por cor Agora é minha vez de novo Eu vou pegar essa daqui Duas pedrinhas Uma Duas Azul e roxa Só estou tirando cor bonita Bom, vamos lá Eu vou pegar a primeira de novo Uma pedrinha Opa Primeira dessa, hein A primeira vermelha que apareceu Olha que linda É a primeira de uma coleção Espero que venham várias Eu ainda não ganhei nenhuma pedrinha Vamos ver se eu vou ter sorte Laranja Bom, magia Lê, 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 lê Agora eu vou pegar a última Mais três cartas Tá bom Um Dois Três Só a vez, mamãe Agora eu vou pegar a do meio Uma pedrinha É sem magia Toda vez que a gente pega uma pedrinha sem magia A gente tem que colocar aqui E quando completar tudo Acaba o jogo E quem tiver mais pedrinhas coloridas Ganha Bom, gente Eu vou agora mudar minha estratégia Eu vou pegar a última carta Mais uma pedrinha Oba Nossa Ele explodiu a pedrinha dele É, mas veio uma pedrinha verde É uma esmeralda Agora eu tenho um rubi e uma esmeralda Agora é a minha vez Você pega uma pedrinha de cada pessoa Ah, eu não tinha pedrinhas Agora eu vou ter Eu quero uma verde Uma azul E uma vermelha Justa o meu rubi E agora você tá ganhando E agora eu tô ganhando Eu tenho quatro Vai, minha vez Hum, eu vou pegar a primeira Uh, eu troco três cartas Vou colocar aqui E eu vou trocar com a vovó Porque ela parece que tá com bastante sorte Trocar E agora é minha vez E eu vou trocar Com o vovô Agora eu vou ver se eu dei carta boa pra ele É, agora quem vai ver sou eu, né Vamos ver Pegar a primeira Opa Eu posso escolher uma pedrinha de alguém Ah, eu já sei de quem eu vou escolher Da aniversariante Por quê? Porque você tá fazendo aniversário Eu vou querer essa verdinha Agora eu tenho duas Ele tinha que me dar uma pedrinha de presente de aniversário Não tirar uma Minha vez Uh Uh Você tá ganhando Duas pedrinhas Uma Só vai tá ganhando, Lele Duas pedrinhas com magia Mirage presente de aniversário, vai? Vai Não, você tem que tirar a carta pra trocar comigo Então eu vou pegar a do meio Por favor Eu pego uma pedrinha de alguém E é claro que eu vou pegar uma sua, né Uhum Tudo bem Vou pegar a azul, porque eu gosto de azul Tudo bem Vai, sua vez, mãe Ah, vamos ver Ops Vamos ver E eu ganhei mais uma pedrinha Sorte Olha, veio igual a da carta Uma pedrinha vermelha e saiu uma vermelha Gostei Bom, vamos lá Vou pegar agora a carta Da ponta Uh, você pegou três pedrinhas Três pedras? Você vai alcançar a ropó Ops Ah, vai ter que colocar aqui Começou mal, né? Vixe, vai acabar o jogo Duas Três Duas de poderes Ah, beleza Até que foi bem Fui bem, hein? Eu só tenho quatro pedrinhas Vamos ver se eu dou um pouco de sorte Oba Eu posso trocar E eu vou querer Hum A da Fabiana Hum Desculpa, mãe Então Eu vou pegar A primeira Sorte Uh, mais duas pedrinhas Uma azul e uma roxa Bora Eu ganhei três cartas Bom, vamos lá Fiz uma flor também com minhas pedras E agora Em vez de pegar a primeira Vou pegar a última É, não Eu vou pegar a do meio Não, vou pegar a primeira Uma pedrinha É pra pegar uma pedrinha de alguém Eu vou proteger a minha filha E vou proteger a minha neta Então eu vou pegar A vovó Não Não Ele pegou Ele tá ganhando agora, eu acho Ele e ele também Cheios de pedrinhas Ui Vou virar esta carta Hum, vou trocar com você Tá bom Tá, minha vez Iêi, obrigada Uma vermelha Uma azul e Uma transparente Tá quase acabando Tá, tá, tá Eu ganhei mais três cartas Ou seja, agora eu tenho um monte de cartas E agora é minha vez Vamos lá Eu vou aqui virar a primeira Não, não, não A última Não, vou virar do meio Não a última mesmo É Uma pedrinha Põe Acabou o jogo Acabou o jogo Acabou o jogo E agora Vamos contar quantas pedrinhas tem cada um Exatamente Eu vou contar primeiro Um Dois Três Quatro Roxas Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Eu tenho seis Eu tenho duas Quatro Seis Oito Doze E eu tenho dez Eu ganhei Iêi Parabéns Sorte de aniversariante Muita sorte, gente Iêi E agora eu acho que o bolo já tá pronto Eu tô sentindo um cheirinho Vamos lá pegar Pessoal, a vovó já tirou o bolo do forno E ficou muito bonito E é claro que depois a gente vai decorar ele Mas antes a gente vai almoçar Porque eu tô com uma fominha Então vamos lá Pessoal, pro almoço tem arroz Feijão Franguinho E salada Hum Eu adoro salada É gostoso e saudável Aliás Todo mundo aqui gosta de salada A mamãe Eu A vovó E o vovô O prato do vovô é inteiro de salada, hein Bom, vou começar com Hum Vou comer o brócolis Pessoal, olha só Já terminei de comer E agora eu vou colocar meu prato na pia E depois a gente vai fazer o recheio do bolo Hum Vai ser de brigadeiro Delícia, né Pessoal, minha avó terminou O brigadeiro Hum Olha que delícia E agora Tô preparada pra fazer o recheio Vou pegar uma colher Vou colocar aqui No meio Vou pegar uma faquinha Com muito cuidado Olha O barulhinho Pessoal, já terminei de fazer o recheio Hum Delícia, né E agora eu vou colocar moranguinhos Pra ficar mais gostoso Prontinho, pessoal Já coloquei os morangos E olha só que delícia E agora eu vou colocar gotas de chocolate Hum Hum Pessoal, já colocou a tampa E ficou bem bonito, né Agora A vovó vai fazer brigadeiro branco E eu vou colocar corante E vou espalhar em cima do bolo Vai ficar muito bonito Pessoal, agora que a cobertura tá pronta Eu vou colocar corante alimentício azul Que eu quero fazer um céu Só uma gotinha por enquanto Tá parecendo verde O que será que eu faço Só vou tentar colocar mais azul Pessoal, eu não gostei muito dessa cor Então eu vou colocar rosa Pra fazer roxo Vai ficar bonito Gostei assim Vou deixar assim Tá bonito Tá metálico, ó Tá metálico Gostei Pessoal, já tá pronto E eu vou colocar aqui em cima do bolo Olha que lindo Pessoal, tá ficando muito bonito, né Pessoal, agora eu vou enfeitar o bolo E eu vou começar desenhando um negocinho nele Pessoal, ficou bem bonito, né Mas não é só isso Eu também vou desenhar com pasta americana E depois eu vou colocar com feito de bolinhas coloridas Primeiro eu vou usar essa cor Que é um azul bem clarinho, bem bonito Pessoal, fiz uma nota musical Agora eu vou testar esse roxo Porque eu acho que ele é mais escuro Olha É só um tiquinho mais escuro Mas também é metálico E tá parecido demais Então Não vou usar o roxo Eu vou usar o rosa E eu vou... Já sei o que eu vou fazer Um coração Ficou bem bonito, né pessoal E agora eu vou usar o azul Agora eu vou usar o amarelo Pra fazer uma estrela Pessoal, agora eu vou usar o branco E eu vou fazer uns negocinhos em volta Quase lá Tcharam E finalmente eu vou colocar os... Confeitos Yeeey Bem bonitos, né pessoal Então eu vou colocar Ups Coloquei demais Pessoal, meu bolo tá pronto E ficou muito bonito E ficou muito bonito, né Mas e agora o que eu posso fazer? Já sei Eu vou ensinar minha avó e minha avó a fazer slime Será que eles vão conseguir? Lá vou eu Então pessoal A gente já vai começar Estão prontos? Pronto Então A gente vai colocar Cola Primeiro Ah, não precisa de muito, né Hum Tá bom Agora a gente vai colocar a tinta Vocês podem usar as cores primárias Que são Amarelo, azul e vermelho Pode usar dourado Ou vocês podem misturar Essas cores Pra fazer cores diferentes Eu queria verde Então pra fazer verde Vocês vão ter que misturar Azul e amarelo Opa E vai ficar verde? Aham Opa Ah, mas eu não vou querer o verde Eu vou querer o vermelho Eu posso colocar um pouco de dourado? Claro que pode Ah, então eu vou usar o vermelho E vou misturar um pouco do dourado E eu vou usar só o dourado Porque eu gosto de ouro Então Vamos começar? Vamos Vamos lá Agora a gente vai colocar a tinta Não coloca muito Porque você não tem muita cola Então eu vou pôr um pouquinho de amarelo Tá bom? Hum, tá bom E um pouquinho de De azul Bom Eu vou colocar O vermelho Acho que tá bom E um pouquinho Hum Do dourado Só duas gotinhas É Pra dar um brilho Gosto de brilho E agora a gente vai misturar Tá ficando verde mesmo Hum Hum Não sei Acho que Eu vou colocar mais dourado Se vocês acharem Que precisa de mais Pode colocar mais Acho que eu vou deixar meu Amarelo bebê Desse jeito Parece manteiga Mas tudo bem Eu achei que O dourado Ia dar um brilho Mas pra dar brilho Você pode colocar glitter Oba Então eu vou fazer isso Se eu quiser Eu posso colocar mais tinta Pode Tava muito claro Agora sim Tá ficando a cor que eu quero Gente Tá ficando bonito Quem será que vai fazer O slime mais bonito A Lelê O vovô Luciano Ou a vovó Mia Eu não sei Por enquanto Tá bem difícil de saber Eu acho que eu vou experimentar Com o vermelho E daí eu vou colocar Um pouquinho de azul Pra fazer roxo E vou misturar Gostei desse roxo Tá parecendo o meu bolo Gostei Lelê Você não acha que o meu Tá muito rosa? Eu tô achando Eu vou colocar mais vermelho Olha O meu tá da cor que eu queria Ver de clarinho Acho que eu vou fazer Ficar mais roxo Gostei assim E agora se quiser colocar glitter Pode colocar Olha A gente tem roxo Tem preto Laranja E azul Meio verde Ou seja Verde e água Eu vou colocar Acho que eu não vou querer glitter Não não Eu vou colocar um pouquinho De verde Bem pouquinho É tipo assim Como é que abre isso? Ah entendi Entendeu Foi muito? Não sei O que você acha? Eu acho que tá bom Ah Ficou legal Bem levinho Eu vou escolher O roxo Deu um pouquinho De brilho Nossa Tá bonito Quer saber? Acho que eu vou colocar Um pouquinho Até esse brilho Porque eu adoro Essa cor Só um pouquinho Uh Até que ficou bonito Hein? Gostei Todo mundo já acabou De colocar o glitter? Já Agora Existe um tipo de slime Que se chama slime fluffy Que ele fica tipo uma nuvem Aí você coloca Creme de barbear Se você quiser Você não precisa Tá bom Eu amo slime fluffy Então Eu com certeza Eu vou colocar Posso colocar? Pode Então Vai ficar bem fluffy Pois muito Pode colocar bastante Eu também vou querer Deixa eu ver O que ele tá fazendo Nossa Ficou cheiroso Eu acho que ele pôs muito Gente Fica um slime Cheiroso Não fica só fluffy Ele fica fluffy E cheiroso Eu vou colocar mais Vou fazer igual Mais um pouquinho Prestem atenção Pra virar um slime Você tem que ativar Com o ativador Tá Você tem que colocar bem pouquinho Você tem que colocar bem pouquinho Se você colocar muito Vai ficar que nem uma pedra Então você vai colocando De pouquinho em pouquinho Até ficar da textura boa Que você consegue brincar Que não grude mais na sua mão Mas também que não fique Que não fique que nem uma pedra Tá Tá bom? Você dá uma roca primeiro E depois a gente tenta fazer Você só aperta uma vez Tá vendo? Vem Aí Você vai misturar E vai ficando Com a textura do slime Quando fica com a textura do slime Vai começar a grudar Com o resto do pote E vai tipo Limpar o pote automaticamente E você vai poder Ir pra cima E vai esticar Ele vai ficar esticando Ó Tá vendo? Você tem certeza Que isso vai dar certo? Uhum Eu só vou acreditar vendo Posso colocar também? Pode Só apertar aqui Aperta aqui E aperta só um pouquinho Vai assim Isso Ele tá ativando? Aham Eu também vou tentar Vou pôr mais Que o meu ainda não tá dando Liga Eu vou colocar mais um pouco Eu tô colocando Bem de poupinha É assim que ele vai ficando A gente vai esticando Olha o meu tá meio que Começando a descolar Gente O meu tá descolando Ó Uhum Calma aí Tem que esticar pra cima Com a colher Tá indo bem Tá indo bem Uhum E o vovô? Gente O meu tá colando Na tigela Ixi Mas tá esticando Isso é bom Tá começando Então vou continuar Ah Não 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 Ah Ah O que é que parece bom? Eu acho que o meu agora deu certo Ó Tirou toda a cola Tá vendo? Já posso pegar na mão? Pode tentar Posso tentar? Pode tentar Aí ó Meu primeiro slime Mas eu acho que não tá no pouco não Eu não sei Mas eu acho que Eu acho que não tá dando certo não Eu acho que o senhor não tá dando certo não Eu não tô com coragem de colocar não Vai Só coloca o dedo Então Mas ele gruda no dedo Eu sei E é pra grudar? É Mas não pra grudar tanto Que não dá pra você nunca mais tirar Assim? Ah Não Um pouquinho mais de ativador Gente Quando Quando eu assisto o vídeo Parece que é tão fácil Parece mais fácil Olha só Ainda não tá bom Ó Ele tá muito grudento Pessoal Olha só Meu slime tá pronto O meu também Ó Quase pronto Quase pronto Que ótimo É Eu acho que o meu não tava pronto Eu acho que ele não estava pronto E eu coloquei na minha mão Agora tá no ponto Eu não acredito Eu não acredito Funcionou Meu primeiro slime Pessoal Todo mundo terminou E olha só O meu Ficou roxo Bem bonito Vai esticando Vai esticando Tá muito bom de brincar E não tá muito grudendo O meu primeiro slime Ficou verde Ó Ele tá com uma consistência Muito boa Ó Não tá grudando Não tá grudando Muito Só um pouco Mas ele tá bom Eu acho que pro primeiro slime Não sei Acho que dá pra tirar Aí uma nota boa E esse aqui ó É o meu Tá esticando E eu gostei Porque ele ficou rosa E ó Cheio de glitter Olha só pessoal Começa assim ó Faz uma bola Com seu slime Deixa na mesa E pode amassar um pouquinho Só um pouquinho Bem leve Tem que não fazer grudar na sua mão Aí Você vai pegar três dedos E vai fazer isso Pode fazer em todos os lugares Não é gostoso? Aí você pode dobrar Aí você chama clique Você chama clique 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 Você pode ir dobrando Clique 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 Quanto mais fundo o seu dedo for Mais clique vai dar Agora Eu vou ensinar vocês a fazer esse truque Estica seu slime Você vai colocar no meio E embaixo Aí você vai esticar no meio E embaixo Estica No meio E embaixo No meio E embaixo Pode ser assim também Tem dois gentes diferentes Você pode esticar Colocar no topo E pegar embaixo Ou você pode esticar Colocar no meio E colocar pra baixo Ah no meio E embaixo Olha Eu não tenho esse talento Aí você aperta Isso conseguiu 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 E agora Tá vendo Agora Tem um truque um pouco difícil Você vai deixar a maioria desse slime pra baixo Você vai fazer isso E você vai Pau Nossa Vai 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 ser É perreta Nossa Isso é difícil Três Dois Um E Pau Aê Três Dois Uh Estica Tem que abrir Três Dois Um E Olha lá Três Dois Um E Ê Agora Você é aberta Vamos fazer barulhinho Três Dois Um E Ê Pessoal A gente já brincou Bastante de slime E agora Eu vou preparar o jantar Eu vou fazer pizza Junto com o meu vovô E o que a gente vai fazer primeiro Lavar as mãos E agora que as nossas mãos estão bem limpinhas A gente vai começar a fazer a pizza Bom, então a primeira coisa Nós vamos colocar Espalhar O molho na massa Vamos lá Eu acho que essa quantidade É suficiente Bom, agora a segunda parte Vamos colocar um pouquinho de Presunto Só para dar uma Temperada Agora vamos pôr queijo Então vamos lá Vai pegando e soltando em cima Toda a pizza Nossa Isso está indo bem E vai ser uma mistura de mussarela com O cheddar Que bom porque eu gosto dos dois Agora nós vamos colocar Agora nós vamos colocar as deliciosas azeitonas Você não gosta muito, né? É Então vamos fazer o seguinte Eu vou colocar as azeitonas Numa parte da pizza E vou deixar uma parte sem Que vai ser a sua Tá bom Pode ser? Ó Agora a gente vai Colocar os tomates A gente colocando Beleza Agora a gente coloca um pouquinho de azeite Assim de preferência em cima De cada tomatinho Para ele já ficar bem temperadinho A gente pôr E agora para finalizar O orégano Agora O meu vô vai colocar no forno E daqui a pouquinho Já vai estar pronto Hum Que delícia, hein? Pessoal A pizza está pronta E parece bem deliciosa Mas sabe o que eu amo fazer? Eu amo colocar Espinafre Que fica saudável E dá um gostinho bom E agora eu vou comer Hum Pessoal Eu já terminei de comer a pizza E agora é a hora do parabéns E eu vou cantar junto com a minha família Mas já que não dá para a gente se encontrar Eu vou fazer pelo WhatsApp Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Letícia E para quem vai? Para quem vai o primeiro pedaço? Ó Eu vou fazer em qualquer ordem os pedaços Porque eu amo todo mundo igualmente Faz o desejo Cuidado que ela já não derruba Olha Eu já vi um vídeo Que ela derruba Viu? Ela tem prática Tem um vídeo Que ela derruba Vai Olha Quase 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 que ela derruba Tá Agora eu vou provar o bolo E eu vou provar essa parte com recheio de brigadeiro Hum Em 3, 2, 1 e Hum 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 Ah Ficou muito bom E agora Para finalizar o meu aniversário Os presentes Crunchies Primeiro esse Esse é da vovó e do vovô Também dá alguma coisa Scrunchies Pessoal Olha só Dá para ser uma pulseira E também dá para você amarrar seu cabelo Olha só Eu adoro esses É um kit Tem esses daqui Que são brilhantes Bem bonitos Hein E esses daqui Que são fofinhos Hum Que delícia Ui Eu amei Obrigada vovó e vovô Ui De nada Você merece Agora esse daqui é meu Para você Yeee Uma coisinha para você passar tempo Livros Olha A magia do unicórnio Que lindo Parece muito legal Rapunzel Espera aí Ah Esses são aqueles livros Que interagem com você Que você pode fazer Suas próprias escolhas Que legal Eu nunca tive um desses livros antes Ai Estou muito ansiosa para ler E também tem outro livro Eu amo ler Muito obrigada mamãe De nada Eu sabia que você ia gostar O primeiro presente É para você usar Esse daqui É para você brincar Uh Que legal Ah Pera aí Dixit Eu amo esse jogo Pessoal A tarde Eu tenho que ficar Um tempinho extra Na escola Ai eu sempre jogo Esse jogo E eu vou contando Para minha mãe Todas as vezes Que eu jogo Eu acho que ela contou Para a minha avó E para o meu avô Muito obrigada E agora O último presente Que também é para você Passar tempo Uh Pera aí Ukelele Será que é um ukelele mesmo? Meu bebê Que lindo Ai, é lindo Muito obrigada, mãe De nada Pessoal, eu amei esse ukulele Eu vou aprender a tocar várias músicas E vou postar lá no meu canal de música Bom, pessoal, foi isso Esse foi o meu aniversário Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu amei Um beijão pra todos vocês E tchau, tchau, até o próximo vídeo Tchau, foi muito legal